No Maracanã, o já classificado Palmeiras derrotou o Fluminense e ficou com a primeira vaga da chave nas semifinais. Arce, após jogada ensaiada, abriu o placar para o Palmeiras nos descontos do primeiro tempo. Aos 38, o jovem Juliano arrancou com a bola e chutou com perfeição. 2 a 0, Verdão, placar final.